Fala galera, firmeza, chapacas aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, também deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, meta de 8 mil likes aqui nesse vídeo, demorou, eu conto com vocês, mano, arrasta essa porra de vídeo pra cima rapaz, clica no like aí mano, conto com vocês hein mano, ó, tô de olho hein, clicou no like? Ainda não? Então vai, arrasta aí, clica no like aí ó, que na moral não compensa fazer vídeo se vocês não derem like hein mano, tem que dar like pra poder fortalecer, tá ligado? E motivar a gente pra poder gravar hein mano, pô é só 8 mil mano, dá 40 mil aí, 50 mil views e ninguém mete o dedo no like velho, então mete o dedo no like aí mano, ó, é a meta pra vocês né mano, esse é o trabalho, meter o dedo no like, fechou mano? E acompanha nós aí no Instagram mano, tá aí na descrição, é arroba oficial chapax, vai lá, segue nós, demorou, e tamo junto família, canal de vlog está online aí, Adriano Dias, vai na aba de canais aí no canal nosso e segue nós lá, fechou mano? Uma hora pro vídeo aí então mano, caralho, a coroa pediu pra eu dar uma paradinha nas gramas ali mano, até que eu dei uma paradinha ali, tá ligado? Ó, você pode ver que ficou meio quadradinho ali de boa, ai, nossa, eu vi um mosquito passando aqui véi, só aqui que eu não aparei ainda, tá ligado? Aqui tá cheio de mata, tá ligado? Só que aqui mano, ele precisa, ali eu fui na tesourinha, agora aqui ele precisava daquele, esqueci aquela maquininha que faz, sai cortando tudo isso aqui, tá ligado? Eu esqueci o nome daquela máquina lá véi, achei cortador de grama mesmo mano, só que aquele lá que você segura na mão né, porque tem um carrinho, que você monta e sai andando né, e passa por cima, e tem aquele na mão Só que como coroa não tem véi, eu não vou ficar me agachando aqui, ajoelhando pra poder passar a faquinha, tá ligado? Não vou ficar aí mais nem ferrando véi, você tá maluco meu irmão? Deixa eu ver se o, acho que o coroa não tá aí não hein mano, e hoje eu tenho que ir lá no McDonald's pra comprar um lanche, que já é quase meio dia, quero comprar um lanche antes de subir pra oficina de moto, véi, poder trabalhar, tá ligado cuzão? Deixa eu subir aqui, ver se tem alguém aqui em cima, acho que não vai ter mais ninguém cara, e aí vocês vão me perguntar, por que você tá na casa do véi mano? É porque hoje mano, eu resolvi vir aqui, tá ligado? Vamos ver se o bundo tá aqui no quarto dele, não tá não, tem ninguém aqui ladrão, deixa eu ver aqui, esse aqui é o do chapinha, era o do chapinha né, agora é meu, e aí é foda né mano, o cara ficava querendo pegar a porra do meu quarto mano, que que é isso aí? Para daí meu irmão, para daí rapaz, para daí, para daí, vai tomar tiro hein meu irmão, que tá maluco aqui? Você tá entrando em uma residência aqui meu irmão, vai, tá querendo roubar o quê ladrão, vai, vai, cala a boca aí, não fala um pio, não fala um pio meu ladrão, quietinho, quietinho, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca aí, cala a boca aí, deixa eu ligar pro véi aqui mano, cadê o bruto aqui, cadê o bruto aqui, cadê o bruto aqui, cadê o bruto aqui? Aí tá chamando aí, véi Ô véi, é o seguinte mano, tem um maluquinho que entrou na sua casa aqui, tem que roubar os bagulhos, véi, acabei de parar ele aqui meu irmão Ah, mata ele então Para matar véi, para matar, cabelo branco aqui, barba branca, não é você não, para matar? Beleza então, falou, falou, tu, 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 vai morrer malandro, quem mandou você entrar na casa do véio tiozão, tá maluco rapaz, vai morrer hein, qual que é o seu último desejo? Não vira não, não vira não hein, pera aí Não atira não, não atira não Ah, eu conheço o C, seu vacilão Tô eu, pô Ah, LB, que você tá arrumando, mano, você quase fez eu te dar um tiro na cara, véi, tá maluco rapaz Eu não achei que ia ficar tão diferente assim não, pô, só dei um dread e pintei, né, com aquelas tintas de carnaval Eu só te reconheci, por causa desse bagulho que você colocou no ouvido aí, ó Ah, pô Caralho, mano, o que você tá arrumando, véi? Que dread é esse, branco, véi, barba branca, véi Ah, é, pô, ah, ia ficar estalha, né, platinado, pô, é moda Estalha aí, ó, você quase morreu, véi, você podia ter morrido aqui, eu ia te matar, ia te jogar ali, enterrar naquele jardim ali, ó Ih, tá, poxa, interrompa a samba aí já Ah, não, não interessa, é, que você tá ligado que aqui antes do véio morar aqui, eu morava aqui, né Ih, tô ligado, né É, ó, vou te falar só uma coisinha, ó, vou te falar só dois bagulhos acontecidos, ó, tá vendo onde tem aquelas graminhas ali com os bagulhinhos vermelhos ali na ponta, ó Ih, tô vendo Ali é um morto Chega aqui, ó Ó, você vai andando, onde você vê essas graminhas aqui, essas flores aí, né, vermelhas aí na pontinha, é onde tem um outro corpo, ó Aqui também tem um corpo aqui embaixo Nossa Só você rodar aí, né Tem algo dois aqui, né É, vai rodando que você vai encontrar um monte por aí, né, mano Pô, é o seguinte, vou fazer uma pergunta pra você, o Bunda já tá no meu quarto lá ou não, véi? Eu ainda não, ele tá tentando entrar lá no quarto lá, tentando colocar as coisas dele lá, mas o véio não tá deixando não É, rapaz, é, ainda bem que o véio não tá deixando, porque eu também não vou deixar não, porque eu vou dormir naquele quarto ali, véi Assim que eu vou fazer uma mudança, que eu vou comprar outra casa, eu vou ter que vender minha casa primeira pra eu juntar o dinheiro Então nesse meio tempo, eu vou ficar morando aqui na casa do véio, até eu conseguir o dinheiro completo da outra casa, tá ligado? Pois é, ele tá tentando lá É, o bagulho é louco, mano E ó, tô com o projeto aí também, mano, de abrir uma nova oficina, hein, véi Eu vou precisar de alguma pessoa pra poder tomar conta dela, vai ter as moral de começar a trampar lá também? Ah, tem, um pouco O Bunda toma conta da oficina de moto, né, e de carro Quer dizer, de moto, de carro é o primo do Bunda que ainda não saiu do... que tá doente pra caralho, não conseguiu vir e trampar ainda Mas aí é o... como que é o nome dele? É o Rec, né, o Reclamão E aí você fica na nova oficina, mano Ah, fechou então, pô, já Pode parar então Vamos lá então, mano, vamos lá, né, vamos lá Eu vou ter que ir lá, que eu vou lá no McDonald's comprar um lanche Não, não, relaxa, eu vou lá no McDonald's comprar um lanche Morrendo de fome Quer alguma coisa? Ah, quero, quero Quero, mas aí você vai ter que ir lá na oficina de moto pra poder pegar Porque do McDonald's eu vou pra lá, tá ligado? Ai, vou subir aqui, véi Rapaz, mano, deixa eu ver se eu tô bonitão hoje, né, ó Na picadilha, tá ligado, ladrão? Ah, moleque Só preciso trocar de blusa, que já faz uns três dias que eu uso a mesma blusa, né, mano Tá tirando, rapaz Nossa, a casa do véi aqui, mano, ela é da hora demais, mano Só que o véi, quando eu morava aqui, não era esse esquadro feio do caramba aqui, né, mano Eu colocava uns quadros mais bonitos, né, mano Um quadro diferenciado Bora, véi, me coloca um bagulho desse Lá é estranho, né, mano Vou pegar o civicão aqui, né, mano Porque hoje eu vou andar de civicão Faz um tempo que eu ando de civicão baixo Só deixa o Claudinho andar com o brabo, né, mano E eu acabo não andando, tá ligado? Vamos descer lá no Mac Comprar aquele lanche maroto pra gente não morrer de fome Vou ter que comprar o do Bumba também Do Bumba, né, mano Acho que ele gosta do quarteirão, se não me engano Vou pegar o quarteirão lá também Já leva lá pra ele E aí nós faz a entrega daquela Bicicleta motorizada, né, mano Porque a gente faz desde ontem que ela tava pronta E os meninos não ligam pra poder entregar pro cara, mano É complicado, véi Nossa, sabe como que? Raspa o civicão, véi Acostumado a andar de salto de moto, véi Quando você pega o civicão, o bagulho fica só andando com aquelas arrastadas no chão, né Vamos, tio Abre o seu mapa pra você virar aí, rapaz Eu vou acabar indo reto aqui Dá aquela olhadinha e vambora, né, filho Olha como que arrasta Olha só, vai ser louco, mano E, galera, eu tô pensando em comprar uma moto nova, cara Tô pensando em vender a XT ou a Z1000 E comprar uma East Red, tá ligado? Igual aquela lá que roubaram, né, mano Ou então comprar uma ZX10, tá ligado? Ou até mesmo uma BMW S1000RR, né, mano Eu tô indo atrás aí certinho Tô vendo qual moto que vai me agradar, né, mano Porque eu já tentei comprar a BMW S1000RR Eu achei ela da hora Só que pra mim ficar andando dia a dia Eu não gostei muito, né, mano E também bebe demais aquela moto Por isso que eu não peguei ela ainda Mas vamos ver Talvez eu pegue umas ZX10 Que eu acho bonitinha, bacana Vamos ver, né Vamos pensar Vamos ver o que a gente resolve fazer aqui, né, mano Se parece que você vai aqui abrir Vamos, fio Deixa nos comentários o que vocês acham, tá ligado, velho? Ou então se eu pego uma MT-09 de novo, né, mano B-King não Porque B-King eu acho que já passou a minha fase de B-King, né, mano B-King pra mim já é, óbvio Mas tem MT-09 Ah, bicho, tem uma pá de moto, velho, louco ainda Pra gente poder tá utilizando, velho Cê é louco A época da MT-09 era mais braba, velho Aquela moto ia lá andar, hein, velho Cê é louco Só que se eu fosse pegar uma hoje em dia Eu já ia mandar mexer no torque dela Pra poder ficar mais forte, né Porque antes eu tinha andado aquela limitada no torque dela Pra não ficar empinando fácil Agora, fio, já ia deixar o bagulho no máximo, velho Pra nós dar aquela acelerada O bagulho já vem empinando daquele jeito Monstro, tá ligado? Cabulosa, fio Aí, rapá Tamo chegando aqui no Mac, hein, mano Eu acho que eu vou pegar dois quarteirão, velho Porque o quarteirão é bom, né, mano Aí eu já aproveito o Bunda Pegar um pra ele E eu já pego outro pra mim Tá me não passando não, maluco Ficando devagarzinho aí, rapá Tá louco Comédia do caralho, né, mano Vamos entrar aqui Será que vai entrar aqui no estacionamento, velho? Vamos ver Não vai entrar não, hein, velho Deixa eu dar uma rézinha Não vai entrar Ah, mas de ré ele vai ter que entrar De ré ele entra Pera aí De ré ele entra de boa, cara Ah, moleque Agora de frente, mano Ele bate ali na guia, tá ligado? Aí, ó Censorzinho de ré é monstro, mano Cê é louco? Aí, ó Se eu vou mais um pouquinho Deixa o dinheiro guardado aqui Se eu fosse mais um pouquinho Já ia derrubar o poste, tá ligado? É, parei meio torto Mas dá nada não Tá de boa Rapidinho a gente vai comprar aqui também, né, mano Tem espaço demais aí Ninguém vai querer arranjar treta comigo, né, mano Mas que bacana aquela XRI ali, mano Nossa, até que tá lotado hoje, hein Aqui, ó Cheio de gente aqui fora Aqui dentro também, ó Queria dez esfirras de carne Cinco de queijo Caralho, cíclicão lá fora Como que fica o monstro, fio Olha aí, velho, velho Quatro de frango Eita, cíclicão bacana, velho Deixa eu pegar a fila aqui Eu tenho dois malucos aqui Ó, rapaz Eu conheço você, rapaz Ó, Claudinho, caralho O que você tá fazendo aqui, mano? Vai me comprar umas esfirras Que não é o Rabibis Não, aqui é o McDonald's, mano Ué, McDonald's Mas eu pedi esfirra Ele falou que ia pegar pra mim Ih, tu acha que ia pegar o lanche Vai cobrar o preço do lanche, velho Vai te dar uns dez lanches de carne É tudo ali, André, que você pediu É, mas É, vocês vendem esfirras também? Vendemos? Ih, vai que tá copiando o Rabibis Ué, começou o meu esfirra agora, velho Não vendia? Deu quinze reais Quinze? Oh, maravilha Toma aí Promoçãozinha Como começou hoje a vender Aí a gente tem uma promoção Não, agora, hein Ô, Claudinho Você não vai trabalhar não, vacilão? Vou colocar aí, pera aí Ah, eu vou lá pro Vou lavar jato, né? Ah É isso, eu coloquei já, senhor Opa Obrigado, hein E o senhor vai trabalhar não, hein? Vou É, vim aqui comprar o lanche, né? É meio-dia, mano Na hora do almoço Vim comprar o lanche pra levar lá pro Bunda Ah, pro Bunda? Ele pediu pra eu levar o lanche pra ele também? Ah, que filha da mãe, velho Sério mesmo? Eita Safado, né? Vamos fazer o seguinte, então É A gente se encontra lá na oficina de moto Mas não Pera aí Onde você vai levar o lanche? Eu vou passar lá na oficina de moto Então vai ser lá mesmo Vamos se encontrar lá Aí você fala que não comprou E eu falo que não comprei também, tá ligado? E aí a gente põe o nosso na frente dele Isso Isso mesmo Demorou? Deixa eu ir pegar aí Deixa eu comprar o meu aí Ô, parceiro Me vê Deixa eu ver aqui, ó Tem o quarteirão 17 Ó, me vê dois quarteirões Esse aqui é o combo, tá ligado? Que vem o refrigerante e a batata ali, ó Fazendo um favor Tá bom Cara, eu tô com vontade de comer um BK, velho Eu vou ensinar aquela Não sei se você lembra Que eles tinham inaugurado um BK Depois fechou, lembra? É Tô ligado Eu vi numa notícia Que eles vão voltar a trazer o BK, tá ligado? Só não sei se é verdade Opa Aí eu vi se eles trouxeram de volta Vixe, essa é uma maravilha, mano BK é muito bom Olha, já tá tudo devido Já acerou Opa, Zé Coloca aqui na minha mochila aqui, por favor, mano Aê Quanto que deu? Nossa, a mochila tá meio ferrojada, hein Tá, vai Quanto que deu aí, parceiro? Deu 23 reais Aqui, ó Pega a senzão aqui e me volta o troco, ó É, 23 Valeu É, porque isso aqui é... É uma coisa errada, né? Por quê? É, porque é 17 vezes... Dois não dá 23? Verdade, né, mano? Dá, ó, dá 27, 14, dá 34 É, 34, né? É Pô, senhor, você pediu foi dois, né? Não, não, não É, não, não De boa, é só esse aí mesmo que você colocou aqui É um e-mail, um e-mail Ah, você me entregou só um? Ih, velho O cara comprou mais caro Então, peraí, você comprou mais caro, então você tá 17 reais ali, velho? É, ele tá errado, ele tá totalizado Ah, teu colega é dois, viu? É dois lances que eu pedi, ó Vou pegar ali Ei, Claudinho, vai fodeu, hein, mano Eu ia pagar caro pra levar um só, mano É Ô, meu Deus do céu Mas esse cara tem que atualizar esse... Deixa eu colocar no mochilê Coloca aí, coloca aí Cara, precisa jogar um olhinho aí, velho Eita, porra Faz só um cinger aí Certinho Valeu, hein, obrigado, hein, cara Opa, demorou, obrigado, valeu Vamos embora, Claudinho É, então, senhor, mas você tá de Civic, né? Tô de Civic, por quê? Ah, antes eu já acordei com a vontade Você não acordou assim com a vontade? Nossa, eu já acordei com a vontade de andar na XRE preta Não, não Nossa, que coincidência De vontade, não Não? Não, não Mas eu quero andar Porque faz sempre que eu ando numa XRE, mano Vai lá no Civic Ah, então beleza Ó, tá aqui a chave aqui do Civic Opa, obrigado Tá uma chave aqui da moto Valeu Vamos lá, família Vamos dar um rolezão no XRE Foi mó cota que eu ando nessas motinhas aqui, velho Trezentinhas, tá ligado? Olha Toda black Claudinho deveria pintar ela, velho Toda black tá estranha, né, mano? Sei lá Eu não sou muito fã, não, tá ligado? Aê, mano Deixa eu dar parte da crença aqui Coloquei a chave ali naquele pique Aê, só o painel dele parece que tá meio que um problema ali Eu vou falar pra ele, mano Ó, passa de ladinho aí, acelerando Senão vai travar, hein Tem que acelerar Isso, mano Não pode ter dó, não Se ter dó, vai travar e vai dar mal B, ó, tá ligado? Tá maluco Olha, mas tem que essa XRE da hora Será que ela empina, velho? De onde que tá? Ai Nossa, meio complicadinha Só da frente aí, parceiro Tá maluco, rapá? Também não é passando não, tio Mas eu vou tentar empinar ela aqui Mas é bacana essa motinha, velho Ó, interessante, hein, filho Olha É uma motinha interessante Pra gente adquirir, hein, velho Será que ele vende essa motinha aqui, velho? Se bem que se eu fosse comprar Eu queria comprar uma mais nova, né, mano Mais nova é muito Tá monstra demais Olha se chama no grau, hein Ó Cê é louco, malandro Bichinha, vem como, velho? Na subidinha Tá forte, malandro Ó, Claudinho tá metendo pé no silicão, velho Aí, vamos seguir ele aqui Que vamos ver qual que é a trajetória Que ele vai fazer, né, mano Ó o grau, ó o grau, hein 2, 3 e... Ai Ai, não quis subir agora, velho Aí, malandro Tamo chegando, filho Olha, tanquezão brabo, mano Até que essa versão XR aqui Tá bonita dele, mano Tá da hora, tá bacana Olha como o motorzinho dela esguela, filho É que eu tô acostumado com Um motorzão 4 cilindros, né, mano 3 cilindros Igual ao MT-09 Agora, você pega uma... Uma 1 cilindro aqui É estranho, né, velho Aí, malandro Ô, espírito O que que tá arrumando, velho? Peraí, pô, para o carro aí, pô Ei, espírito E aí, barba Deixa eu tô fazendo com o carro de... É, ué Deixa eu ligar aqui pra ele aqui, calma aí Deixa eu ver Tira o carro dele da rua aí, ó Tira aí, tira aí Ô, bunho Que você tá arrumando, rapaz Vai ligar pra mim pra quê, mano? Pegou teu carro lá Pegou teu Civic lá Aí eu sei, ó Eu peguei a XRE dele É... E tu quer andar na minha F800 Se eu ando na tua... Não, não, não Tô de boa Não Deixa eu parar a braba aqui, né, velho Deixa eu deixar aqui no esquema, velho Aqui no cantinho Caralho Que que é esse motorzão que passou aí, velho? Pô, por que tá fazendo da hora Com esse carro preto aqui, hein, bunda? Não sei, mano Tô com medo Ontem foi foda, hein O carrão preto lá Que não Ontem foi complicado Aí de novo, aí, ó Mas isso aí... Bateu lá, que retardado, velho Bateu mesmo Nossa Deve ser que esse playboy maluco, velho É, rastou tudo da roda Que que é isso aí, velho? É isso aí É o bandido lá Para daí, meu irmão Vai morrer, para daí Vai morrer, hein Vai, mata Mata esse maluco aí Ele invadiu a caixa do velho, mano Foi mesmo? Ah, não, não É o LB, relato É o LB, velho É o LB É o LB, cara Tu bateu o carro ali já Ralou as rodas Ah, é alugado isso aí, pô Eu passo uma cera ali Para fingir os arranhões E já era, pô Vai ter que pagar Isso daí é aquele carro da China, né, não? É aquele xing-ling lá Que não tem marca, né? 250 aluguel, pô Deixa eu ver Não tem marca, não? Que porra de símbolo é esse? Não Como se chama aqui? Deixa eu ver Como que é? Prodger? Como que é? Progen? Drogen? Sei lá que nome é estranho É da China É uma locadora nova que abriu Que aluga carro barato É baratinho Agora entendi A pobre Finrique é rico Ô, bunda Só um minutinho aqui, velho Ô, bunda Liga pro rapaz aí O dono dessa bicicleta aí, mano Vê se ele tá na casa dele Pra ir passar a localização Pra não poder entregar, mano É, então, mano É Eu tenho como me ajudar aí Botar ela pra dentro da oficina aí? Por quê? Porque ela travou aí Aí, tá vendo, ó Tá vendo, ó Seu carro não trava Você tenta travar, mano Eu não sei Eu vou pôr aqui, peraí Vou ligar pra ele Falou Vai lá, liga lá Aê Nossa, o bagulho tá difícil de ir, mano Olha aí, ó Vai, 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 vai Aê, rapaz Tá fraquinha, fraquinha, mano Tinha que dar uma mexidinha nesse motor mesmo, hein, cara Foda que é difícil mexer nesses motores aqui O cabelo ficou bonito, hein, Alíbe É, né? Esse esquema aqui, ó Nossa, eu quero fazer também Quanto que é? Pô, foi barato Eu só preciso de uma lata de tinta De carnaval, tá ligado? Ah Ih, ó Conversa desse cara, velho E só O cara lá só cobrou o dread mesmo Ih, rapaz Ih, ligou pro cara lá, mano Eu liguei, ele mandou o endereço aqui Opa, onde que é? É lá na rua que desce, sobe e dá na direita Alô, nisso, chapaque Vamos comer um negócio, né? Oh, verdade Comer o lanche, né? Vamos lá, então É, vamos lá dentro Oi, LB Falou, LB Falou, LB LB vai também? Vamos lá, comendo Depois a gente tem que levar o bagulho, né, mano Ei, tu pegou lá, meu maco, lanche feliz lá? Nossa, eu peguei esse lanche bacana aqui, hein Nossa, mano Peguei essa minha saída de espirra da hora Deixa eu sentar aqui, né? Ai, galera Vou sentar aqui Ei, Chip, tu pegou o maco, lanche feliz? Toma aquele, pega aqui na minha mochila aqui Opa, me dá aqui O maco, lanche feliz lá, pô Não, não peguei nada não, véi Tá bom? Eu não pedi pra tu trazer um lanche pra mim Não Claudinho, tu trouxe o meu? É, não Oxe, eu não pedi pra tu trazer também um lanche pra mim? Ué, mas você é meio guloso, né? Que pediu pra eu e o chapaco É, você tá tirando, rapaz Sim, o que é que tem? É, eu como dois sanduíches Não, mãe, né? Pensou que já que ele tá muito guloso A gente não vai trazer nenhum, né, mano? Ah, eu trouxe do LB É, eu trouxe do LB É, eu vou dar um pouco desse aí Vai, vai, vai Nossa, comeu Não é que trouxe o seu sim, ô comédia? Trouxe? Cara, tá aqui na mochila Pega aí, ó O meu, o dele que eu trouxe, eu dei pro LB Ah, esse é pro LB tá aqui, seu quarteirão aqui, ó Pega aqui na mochila aqui, mano Ah, deixa eu pegar aqui, mano Deixa eu ver Pegou? Peguei, peguei Não foi? Não, mas esfirra é a melhor coisa que tem Que a gente tinha aquele cubaco que se suja todo, nossa Eu cuspi na esfirra, o bobo comeu Vambora, então vamos lá, bunda? Vamos lá Vai lá no jet do lado da F-800 que eu vou levar essa... É, mas não a gente tem de Civic, não Não, aqui é F-800 Vou dar uma voltinha de Civic com o LB, tá? Ah, vai lá, mano Fica, tranks, demorou? Alô, vamos lá, LB Vai, vai, não tem só a F-800 aí, mano Vou com a bicicleta do maluco Que ainda tem que levar Olha o maluco de bicicleta ali Ui, a sua Mó, mó rápida Passou chutado, véi Dá até pau nessa aqui Não, porque a gente não pegou a salveira, hein, mano Botou uma bicicleta em cima e... Ah, porque eu nem lembrei, mano E também tinha que passar lá na oficina de carro Pegar a salveira, mano Aí, bobo, chupa, bobo Não, você fica embaixo, vai ser É, se fica embaixo, mano Não, eu não dirijo ele Sabe por que você não dirige? Porque você trava na lombada Você não vai saber o que fazer, mano Ah, eu sei O Claudinho Você não tem disposição de baixar aquele astro, ó Vai, vai na frente aí que eu tenho que... Eu não sei onde fica a casa do maluco, não, véi Mas espera aí, hein, mano Essa moto aqui não anda, não Todo o esqueleto aqui Eu tô aqui no cantinho, pô Tá aqui no cantinho da pista aí Então vai É Aí, aí, ó Eu vou ligar o piscar alerta aqui Ó, ela tá pegando velocidade, hein, mano Onde que é? Que lado que é, mano? Vai reto, vai reto Então vai, vambora Aí, tá pegando velocidade de bagulho, velho Olha aqui Tá desenrolando, hein, mano Ah, será, mano? Bacaninhas daqui, mano Se eu tivesse uma dessa aqui Ia dar um jeito de fazer o motorzinho ficar forte Só pra poder empinar, tá ligado? Não freia, não freia Passa reto, reto, reto Não, eu tô passando, véi Tô freando, não Mano, isso aí vai dar uma merda Vai dar uma merda Vai na frente pra você poder parar os carros, né, mano? Isso não vai dar merda Pra onde que vai? Nossa É, direita aí, direita, direita Nossa Quase, véi Eita lasqueira Vai na frente aí, meu irmão Bora, bora Caramba, tizão Ai Pra onde que é? Vai reto Sempre reto Não vai, a moto tá indo aqui, véi Tá esguelando aqui o motorzinho Ai, não freia Olha Ai, caramba, véi Vira esquerda Esquerda Virei, esquerda Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra onde que ia, vinha? Você me jogou pro meio do marco aqui Reto, reto Caralho, travou aqui, bunda Travou? Travou, mano Vem pra essa equipe aqui, travou, cara Nossa, mano Olha que... Eita O que que é isso? Não, foi eu sem querer O que é isso, polícia? Foi eu sem querer Não, me assusta se não, porra Tá que sacanagem, rapá E agora, mano? E aí? Eu vou empurrar aqui Ai, ai, ai Vai, vai, velho Vai, vai, empurra Tá indo, tá indo, tá indo Empurra Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mano, eu vim chutar O bagunho que passou aqui Fez isso, ó Fluff Parou Caramba Caramba Ficou tanto tempo, né? Nossa, foi na hora Onde que é o bagulho, mano? É descendo aí, mano Então eu desço pela 13 Pela 15 Aí desce lá na porta Eu lá vou sabendo Que é 13 e 15, rapaz Me guia aí, pô Ixi, então vamos lá, mano Vambora Porra, velho Que vai ter passamento Da favela, mano A motinha não anda quase nada, ó Ah, vou pegar a decidão aqui, ó Ai, ai, ai Nossa, mano Descer esse lado Com esse lado rebaixado É ruim demais, velho Aí, quebrada Uhul Aí, não tem freio, mano Ai, ai, ai Nossa, tá raspando tudo, velho Onde que é, meu irmão? É, é por aqui, meu Cheguei Então vai, então vai Deitei no peixe aqui, hein Que lado que é? Aqui, esquerda aqui, ó Aqui, ó Aí, tô indo, hein Cuidado Caramba, velho Aí, não É que ela anda bem Depois de pegar a velocidade Ela só não tem força pra sair Talvez seja por causa do meu peso Sei lá, mano Onde que é, meu irmão? Eita, porra Vai reto, vai reto aí, velho Tô indo Onde que é, mano? Tá chorando a motilagem aqui, cara É aqui É aqui, é aqui Meu Deus do céu Acelera isso, mano Tô tentando Tá torcendo o cabo aqui, velho Não vai, mano Aqui, ó Vai parar Vai parar, mano Ai, pedala, pedala Vai parar, porra Vai Calma aí, calma aí É aqui, nessa casa aqui Caramba, velho O motorzinho tá muito fraco Dela, velho Vai, empurra aí 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 Aê, rapaz Tô me pegando, hein Aqui, aqui Vai, mano Aê Aê Opa Ô, rapaz Tá aí, velho Tranquilo? O que você achou da criação, mano? Ah, cara, mano Tá muito braba, mano Só que eu vou te falar uma coisa Uma coisinha, velho Como o reba... Ó, lixão, hein Caiu o lixo aqui, velho Caiu aqui, ó É Não tem problema, não Caramba aí Ainda bem que é de plástico aí Ó, é o seguinte Como rebaixou ela Ela ficou um pouquinho mais pesada, tá ligado? Então, o que aconteceu? O motorzinho, mano Tá, ó Chorando, velho Chorando mesmo Se caso você quiser levar futuramente Lá na loja, né E quiser que a gente dá um tratinho desse motor Ele vai ter que dar um jeito de mexer o pistãozinho ali Trocar a carenagemzinha dele, né Carcaça Pra ver se ele melhora alguma coisa, né, mano? Ô, boa ideia, mano Vou ver isso aí Mas de resto, ó A gente fez todo o trampo que eu te falei, ó Teve que tirar os paralama, tá vendo? Tirou os paralama Teve que tirar os paralama Me pegar Ih, cara Esse telefone tocando aí, bunda É o meu não Tá saindo ela fora Não, meu não É o meu também não Peraí, peraí É o meu, será? Peraí, deixa eu pôr a mão aqui no meu celular Zzz, zzz, zzz Ó, tá, ele mesmo Deixa eu apertar o botãozinho de bluetooth Alô Oi, gente, rapaz Ô, meu irmão Fala aí, rapaz Tudo bom É que o LB queria dar uma voltinha no seu carro Você pode se emprestar pra ele? Pra ele dar uma voltinha Pode, mano Pode ficar à vontade aí Ah, tá, tá bom Vou liberar aqui Tem, falou Aí, rapaz Ó, parceiro, é o seguinte Então, eu vou continuar falando aqui Teve que subir o suporte aqui das rodas, né? Como você pode ver A gente subiu o suporte Pra poder parafusar as rodas certinho Tirou os paralama Desceu o almocedor, né, mano? Teve que fazer um corte Nesse banco aqui, ó Porque a roda tá passando por dentro Então a gente teve que fazer um cortezinho por dentro ali Pra roda passar de boa Entendi, entendi Subiu É, daí é isso aí, mano Subiu a corrente e já era Tua filézinha Ah, quanto que ficou? Ficou Deixa eu ver Quanto ficou isso daí Milão, né? Não foi Milão? Foi Milão que eu tinha falado pra você, não foi? Foi, foi isso aí, mano Foi Milão, Milão, mano Aí, mano Ficou da hora a bicicleta, hein, ô bunda Olha aí, mano Agora eu vou dirigir o Civic também Ué, e daí, ué? Ele não pode dirigir o Civic, não? E por que eu não posso? Aí, ó Porque você não sabe andar de carro rebaixado, malandro Eu não sei Aí, pega aqui, velho Valeu, hein, mano Deixa eu guardar aqui Valeu, mano Tamo junto, hein Demorou, é nóis, hein, mano Valeu Dá um rolé Vambora aí, bunda Vou no jet, hein Vai Ah, eu deixo Eu sou pessoa boa É, deixa eu aqui Por coração Oi, deixa eu falar uma coisa Falou, mano Falou O que é isso? Polícia, mano Cadê? É, não Cadê a polícia? Eu que buzinou, porra Eu que buzinou o que, rapaz Foi teu que buzinou aí, cara Não sei não Ó, deixa eu te falar uma coisa, ó Chegaram em mim lá Mandaram mensagem pra mim Falando que você pegou Minha Zemil, velho O quê? É, falaram que você pegou Minha Zemil aí Pra correr Uma coisa assim Foi o que falaram pra mim, né É, como assim? Eu não tô entendendo, não É, chegaram em mim e falaram, ó Onda pegou a sua Zemil aí Escondeu aí Mexeu na sua câmera Não sei o quê E quê, mano? Eu? É, fi É isso aí mesmo Como eu vou fazer isso tudo aí, mano? Não sou nenhum nerd, não Não sei, né, não Não sei, mas ó Tem o olho aberto, hein, fi Ó, vou ficar ligeiro Não, é, ainda bem Tu tá dirigindo Não, é muita conversa com o LB Vamos lá então Pra oficina de mortal Tô de olho, hein Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Fortalecer Compartilha com seus amigos, mano Quem participou desse vídeo aqui Foi o LB O Alan Percic, o General O Marques E o Wanted Dá um salve aí Salve Abraço Salve Eu nem falei com o seu Paulo Ali, mano Não falei não Vambora Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer Mano, só eu sei